Olha pra vocês aí também, a galerinha trabalhando aí, pessoal, isso aqui você tá duvido, olha aí Deus me Deus, se descer terra aqui, acabou E deixando essa belíssima imagem aí, né Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Vlog Mineiro, né, nosso por caso não mais uma vez Hoje eu quero tá trazendo notícias pra vocês de novo, né, desse ponto aqui Quem nos acompanha aí, sabe muito bem da onde eu tô falando aí É, aqui no quilômetro 318, naquela parte, é onde eles estão fazendo o muro, né É, tem um vídeo anterior aí, eu ia até fazer uma tomada aérea, mas não deu porque o tempo tá bem Tinha, começou até chover naquele dia, então hoje o tempo tá assim, bacana Eu vou tá fazendo uma tomada aérea também, mostrando pra vocês ali Mas antes disso, eu quero tá mostrando pra vocês aqui embaixo aqui Como é que tá a situação ali do muro, né O muro, uma parte ficou pronta e eu acho que eles vão fazer outra laje e tá fazendo lá mais uma parte lá E a gente vai tá acompanhando e trazendo pra vocês notícias aqui Desse ponto aí do quilômetro 318 Que é do muro aí, né, aqui bem próximo aí de Nova Era, ok Então, bom, se não é inscrito aí no canal, né, se inscreva, deixa o like, faça o comentário Que é importante demais pra nós aí, pra gente tá sempre trazendo notícias e novidades pra vocês aqui no canal Você que tá chegando agora, seja bem-vindo, né Seja bem-vindo ao nosso canal aí Só gratidão a todos vocês que nos acompanham aí Ok, pessoal, eu vou tá virando a câmera aqui e mostrar pra vocês, né O muro aqui que eles estão fazendo aí, ok Então, bora lá pro vídeo Bom, pessoal, antes da tomada aérea, vamos tá mostrando pra vocês aí Essa é aquela famosa curvinha que eu sempre tô deixando recadinho pra vocês aí Né Aquela curva bem perigosa aí que é a parte do muro aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Bom, pessoal, lá eles estão, né, o caminhão Pra pegar o concreto lá, deixa eu chegar aqui na beira Aqui eu acho que vai dar pra chegar, hein Aquele dia eu fiquei com medo aí, você tá doido Chovendo, o jeito que tá chovendo aí Aí, pessoal, ó Então, né, já bateram aquela Fizeram a laje aí Como diz o inscrito lá, né Que você tem Dá continuidade no muro aí E fazer a laje Tá aí a laje, eles estão fazendo E a gente acompanhando aqui também E trazendo pra vocês aí notícia aqui, né Da parte aí do muro aí A gente sempre fala do abismo aqui, né Do trecho aqui do quilômetro 118 Que é Bem nessa curva aqui, chegando aí Bem próximo do quilômetro 321 Que é a nova era, né Então tá aí a gente trazendo notícias E novidade pra vocês aqui Desse ponto aqui E hoje vai dar pra trazer a tomada aérea Pra vocês aí também A galerinha trabalhando aí Pessoal, isso aqui Você tá doido, olha aí Deus me Deus Desse terra aqui, acabou E Deixando essa belíssima imagem aí, né Tem um Eu ia ter esquecido o nome dele aí Ele sempre gosta, né Da gente tá fazendo esse Tá mostrando essa belíssima Paisagem aí pra vocês aí, pessoal Olha que pedreirão lá Deixa eu dar um zoom aqui E ela tá escorrendo água, hein Olha lá Você tá doido, hein Que pedreirão, hein Top Show demais Então, pessoal Vou mostrar desse ângulo aqui E vou tá trazendo a tomada aérea Pra vocês aí, né Desse trecho aí Mostrando desse ponto aí Galerinha trabalhando Pessoal da LCM Um grande abraço a todos aí da LCM O pessoal O nosso amigo Recife E ele que acompanha aí Um grande abraço pra vocês Recife Tudo de bom E a curvinha Que chama a atenção nossa Essa aqui, pessoal O muro tá ficando pronto Tá praticamente pronto aí Faltando agora Eles mexer na parte da laje Que eu mostrei pra vocês aí E até teve escrito aí Falando, né Que o certo era fazer uma laje aí E eles estão fazendo Uma pré-laje aí Pra tá É Deixa eu tirar o zoom aqui Que ficou Meio escandaloso É isso aí É pra tá É Fazendo aí A parte de cima aí O que, pessoal? Uma gente acompanhando aí E trazendo pra vocês Notícias e novidades aí Da 381 E acompanhando as obras E trazendo também É Alguns trechos aí Críticos aí Na 381 Inclusive esse aqui, né É bem perigoso, ó Onde o carro passa, ó Sem saber E a noção do perigo Que tá aí Nesse tem aí Então a gente vai estar Trazendo a tomada aérea aí Aguarde aí E desde já Eu quero agradecer A todos vocês aí Pelo carinho Que nos acompanha aí Só gratidão A todos vocês aí Ok? Então bora lá Partir, né Pra tomada aérea aí Pra vocês Quem tá chegando aí Tem noção E ver também Como é que tá o ponto aqui Ok, pessoal? Então bora lá Mais uma vez A gente vem trazendo Um vídeo aí Nesse ponto aqui Do quilômetro 318 A parte do muro Do abismo aí Que a gente fala Às vezes fala aí, né Sendo concluído aí E trazendo notícias Pra vocês, ok? Então bora lá Essa 381 Vou falar com vocês, hein Não para não, pessoal Isso aqui não para não Então nos acompanha aí, pessoal Bora lá Estava mostrando pra vocês aqui, né Mais uma vez, pessoal A gente trazendo notícias aqui Da parte aqui Do muro, né Isso aqui é aquela curva Que eu sempre falo com vocês aí Pra vocês terem noção aí Hoje a gente tá trazendo É a imagem aérea pra vocês Deixa eu girar aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui O muro, né Aqui no quilômetro 318 Ali é o muro, pessoal Ó Vamos chegar até lá Mostrar pra vocês ali Como é que é Daqui de cima aqui, né Pra ter noção aí Do que a gente tá falando Olha aí a curva aí Tá vendo? O perigo que é isso aqui, ó Ó Então tá aí A gente trazendo Na parte, né Solo pra vocês E aqui de cima Que essa retinha aí É chegando aqui Bem próximo aí Da Do buraco aí Do feito o muro A prelaje Eu mostrei lá no início do vídeo Mostrei pra vocês aí, né Eles fazendo aqui A parte da prelaje aí Então tá aí No vídeo anterior Eu mostrei Tinha feito só A parte de cima aí A parte de baixo E hoje eles fizeram A prelaje aí E a gente trazendo Notícias pra vocês aí, ok Então vamos aí Acompanhando E deixa eu dar um zoom Aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Aqui esse balão aqui Daqui de cima Belíssima imagem aí Da parte de cima Aí você vê Você tá doido Eu mostrei pra vocês Também aquela, né Dei um zoom lá Mostrando, né Aquela pedreira lá E a gente trazendo aí Notícias pra vocês daqui Desse ponto aí, pessoal Então deixa eu girar aqui Pra vocês verem Como é que tá aqui Ei, que bonito, hein Você tá doido, ó Show de bola Então tá aí Mais uma vez A gente trazendo aí As imagens daqui, né Da parte Do muro aí Hoje com a imagem No vídeo anterior Não deu pra trazer Porque choveu E não tem como, né A gente trazer É Com chuva Não tem como fazer Tomada aí De drone aí Então a gente trazendo Hoje pra vocês aí A parte aqui É Aí, ó Dá pra ver aí Como é que tá ficando Show, né Deixa eu girar de novo aqui Mostrar a parte de baixo Aí como é que ficou bacana E eles fazendo aí A prelage Já fizeram montar A prelage todinha aí E agora vai subir aí Mais uma parte aí Ok, pessoal Então mais uma vez A gente trazendo notícia Pra vocês aí Da situação aqui, né Do Do muro aqui Ok Mais uma vez A gente trazendo notícia Pra vocês aí Ó Deixa eu subir o drone aqui Mostrar aqui A beirada aí Como é que tá A beirada, né Aí, ó Vai pra você ver A situação aí, né Então É uma área de risco E a gente passa aí Quem não conhece Vendo é o perigo Que é esse pedacinho aqui Mas Graças a Deus O pessoal fazendo o muro aí Tirando o risco, né E vai Eu creio eu Que eles vão subir mais Essa parte do muro aí Até em cima aí, ó Deixa eu subir aqui até Deve fazer uma outra parte De uns Eu creio De uns 10 metros aí E depois uma outra prelage Até sair em cima aí Ok, pessoal? Então tá aí Mais um vídeo pra vocês aí No canal aí A gente trazendo notícias E novidade, né Aqui do muro aí Do quilômetro 318 Em Nova Era, né Bem próximo aí De Nova Era Então Mais uma vez A gente trazendo aí Imagem pra vocês aí E hoje com o drone É o caminhão, pessoal Deixa eu subir o drone aqui Vou tá trazendo aqui Vocês até aqui Na fábrica aí De concreto Que ele já tem aqui, né Pra Tá adiantando o processo aí Evitar de De tá Trazendo transtorno aí E Agarrar o serviço aí Ok, pessoal? Então tá aí A gente trazendo Mais novidade pra vocês aí A fábrica O caminhão tá aí Aguardando aí A galerinha Encher de concreto E tá levando lá, né Pra bater Jogar Na parte do muro lá Então tá aí O restaurante do rapaz aí, né E a borracharia Souza Ok? Então a gente Fica por aqui Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Pra gente tá sempre trazendo Notícias e novidades Pra vocês, né Aqui da 381 Ok? Aí a 381 Como é que fica? Você tá doido? Eita 381, hein? Show Tchau Obrigado, pessoal Até os próximos vídeos aí Se Deus permitir Estaremos aqui, né Trazendo notícias e novidades Pra vocês aí Da 381 Tchau